Música Esta edição de Agricultura BR começa falando a respeito de pecuária de corte, formação de preço, de escala de abate de animais nas principais praças produtoras. Semana passada eu falava, na última semana, que havia uma disparada para a escala industrial. Os dias garantidos de trabalho na indústria frigorífica no estado de São Paulo haviam disparado, passaram de 20 dias. E aí foi buscando equilíbrio, mas ainda assim é bastante elevada. E é claro que isso mexe com o preço e também o ânimo de proposta de valores a serem pagos pela rouba do boi do pecuarista brasileiro, pecuarista paulista. Para falar a respeito de como que vem esse mercado e a tendência, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet, com o João Otávio Figueiredo, ele que é da Datagro e conversa conosco sobre esse mercado. João, obrigado por estar conosco mais uma vez. Nós vimos esse movimento, esse movimento inclusive trouxe praticamente uma igualdade entre os preços da rouba do boi em Mato Grosso do Sul, que tem uma escala de trabalho bem menor, não chega nem a metade do estado de São Paulo, nesta última semana. Mas eu vou começar perguntando para você como é que está o estágio desses cenários, porque eu sei que a oferta de carne de frango mexeu com o mercado, temos também as escalas de trabalho que ficaram maiores na indústria frigorífica e os valores da exportação. A carne bovina exportada brasileira tem um valor de tonelada mais baixo. Como é que isso tudo resultou neste cenário? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Nicos do Canal do Boi, sempre um prazer em falar com vocês. Realmente, a oferta de garo tem surpreendido o mercado esse ano. A gente está aí, São Paulo tem iniciado uma escala acima de 18 dias e na média Brasil está em torno de 11. A média Brasil já está 50% na escala do ano passado. E São Paulo aí já quase dobrou, está em 7 a escala do ano passado. Realmente, o 5% de 4% é o principal fundamento. A gente veio de anos de retenção de fêmeas, agora bate filhos até com patamares recordes e realmente a oferta de garo tem surpreendido. E a consequência disso é a pressão que a gente é exercida no preço da rouba. São Paulo ontem fechou a mínima de R$ 233,60. É a mínima do ano e a menor cotação desde agosto 20. Impressionante como é que realmente o 5% de 4% cumpriu o seu papel, aumentou muita oferta e outros fundamentos também comporam essa quebra do preço. O mercado de exportação, como você muito bem colocou, a queda ainda mais expressiva no preço da tonelada exportada, a desvalorização da rouba e sendo está em torno de 19,5%. Mas se a gente olhar o preço, quanto desvalorizou o preço pago pela tonelada exportada, está em torno de R$ 7.500,00 na tonelada exportada. E sendo em torno de R$ 4,8,00. É uma queda de 30%. A queda na exportação é maior que a queda no boi do mercado físico. Então realmente foi uma combinação de fatores. A oferta está aumentando muito bem. O mercado interno não está um colosso, o consumo que a gente tem visto, como você bem colocou, a competição, carne de frango bem pesada. O mês de julho especialmente foi um mês que sazonalmente é mais baixo. O mês de férias escolares realmente não conseguiu escoar. E o terceiro ponto que estava dando o fundamento, segurando um pouco o preço da rouba, que era o mercado de exportação, esse ano também foi por água baixa. A gente está vendo a desvalorização de 30%, que teve também um aumento cambial. Realmente o movimento do real se apreciando em relação ao dólar tirou um pouquinho de competitividade. Então foi uma tempestade perfeita que levou esse preço da rouba para o Tamares a ir ao nível mais baixo desse ano e ao nível mais baixo desde agosto 20. João, e trazendo aqui para o pecuarista brasileiro, essa oferta maior no estado de São Paulo, onde que ela se originou e ela está sendo formada por bois, por fêmeas? Como é que isso aconteceu, principalmente nas duas últimas semanas? Bom, o primeiro semestre foi um semestre especial, porque a gente teve um embargo de 29 dias na China, que com certeza impulsionou essa maior venda de fêmeas. A gente realmente andou muito rápido, o primeiro semestre, tem em torno de 44% do tomate fêmeas, tem suprindo bastante o mercado. E não é uma oferta exclusiva de São Paulo. O Brasil, como um todo, está com uma oferta mais elevada de gado. E realmente a gente está com fatores que a gente não está conseguindo escoar. O consumo não está andando de maneira colossal, a taxa de juros é bastante apertada. Então realmente a notícia do Copom dessa semana traz um pouco de esperança. A gente comenta nas brincadeiras dos jargãos da fazenda, quando a gente está rodando em uma enchente, qualquer galho seco vira uma esperança. Realmente o último trimestre tem muitos fatores que podem dar um alento para isso. O consumo sazonalmente aquece, tem festas de finais de ano, a gente tem celebração no dia dos pais, dia das mães. Muitas datas comemorativas levam a um aquecimento para isso. E o décimo terceiro é um dos fatores que compõem o mercado interno. E o mercado externo também, a China, sazonalmente nos últimos meses do ano, faz com que as exportações também aqueçam. Mas de fato, o mercado mundial como um todo está com mais oferta. A Austrália aumentou oferta, a Argentina aumentou oferta. Então todos esses fatores fez com que o preço da rouba lá fora ficasse mais baixo. E o mercado interno brasileiro também não escapou disso. A gente sabe que 70, 75% do que é produto fica no mercado interno. E quando esse mercado interno não está conseguindo consumir tanta carne, o preço acontece o que está acontecendo. João, e aí passando pela essa questão que a gente sempre conversa aqui com o pecuarista brasileiro, nós temos visto, e aí é um cenário que tem sido comum para agricultores e pecuaristas, custo de produção estimado, ele está mais baixo. A questão é que se nós olharmos para a soja, que está pronta para comercializar, tem uns 43 milhões de toneladas ainda, usando como exemplo, e os bovinos que estão indo para a BAT, esses bovinos, essa soja foram produzidos com custos de produção bem mais elevados. No caso dos bovinos, isso fica muito mais evidente e ele pesa muito mais, até porque o ciclo é muito mais longo por parte desse pecuarista. Como que se acredita que deve ser essa atuação do pecuarista em relação às suas vendas e a produção de animais ainda a partir deste momento agora, já que as sinalizações são de um mercado menos remunerador, ainda que no Brasil tenha alguma recuperação no poder de compra do brasileiro, é muito lento e insuficiente para absorver essa oferta. Perfeito, deixa eu dar um passo atrás, que eu acho que a minha outra pergunta, eu posso dar um complemento do porquê essa oferta maior. A gente tem esse incremento de ciclo, a matiz é muito mais elevada, é a grande resposta para isso, mas o pecuarista brasileiro, o agronegócio brasileiro é muito responsivo. Quando a gente tem incentivo, igual a gente tem nos últimos anos, que o preço da R$200,00 bateu R$350,00, que a minha ação em chinas passava de R$50,00 por arroba, o pecuarista responde muito rápido, a gente é muito eficiente da ponteira para dentro. Então a gente não só teve um incremento em número de cabeças, mas a produtividade do gado, o peso médio de carcaça terminada, está muito mais elevado também. Então esse foi outro fator também que agravou esse aumento de oferta. E realmente esse tema é muito duro, porque o pessoal aí que está produzindo esse gado até 30 meses, o gado padrão de exportação, que não necessariamente vai para a China, esse pessoal ter que entregar esse gado que venderam aí anos passados a R$350,00, R$320,00, ter que entregar esse gado agora a R$230,00, é realmente muito complicado para a cadeia. Então a gente vai ter que estar monitorando isso. Segundo ponto, o fator de custos. A gente está aí muito atento a isso. Realmente é muito complicado. A gente percebe que o pecuarista mais eficiente do boi no posto aqui em São Paulo não consegue produzir um boi abaixo de R$230,00, Então realmente está ali no limbo da produtividade, mas algumas pessoas pegaram uma oportunidade legal desse milho, que era R$60,00, R$70,00, que caiu para R$30,00 em algumas praças do Mato Grosso. Realmente toda oportunidade interessante. O preço também dos insumos ficou bastante, fertilizantes, ureia, várias composições. Isso, e claro, o gado de reposição. O boi magro ficou muito mais barato. Então o pessoal que conseguiu fazer aí uma oportunidade interessante, comprando a reposição mais barata e o preço do sumo mais barato, vai ter uma condição de custo mais positiva. Mas o que os pecuários que estão ouvindo a gente sabem muito bem disso, muitos confinamentos estruturados, pessoal de fora, até outubro desse ano tem gente que está carregando aquele custo do ano passado, que comprou um piseiro mais caro, que comprou um milho mais caro. Então, apesar dos custos melhorarem de maneira geral, se a gente colocar os dados hoje, mas a gente tem que ver a particularidade de cada propriedade. Tem muita propriedade, está tendo um carrego de um custo que está mais elevado do ano passado. Então, eu acho que esse cenário de custo mais atrativo, ele vai se materializar com muito mais força para o ano que vem. Aí o pecuarista vai poder aí talvez ter uma remuneração nominal no arroba um pouco menor, mas ele pode garantir margem. Porque o mais importante, o preço nominal, o pessoal sempre tem aquela coisa, todo mundo buscou os R$300 na rouba, né? O que importa é margem. Se o cara garantiu a margem dele e teve resultado, é o que importa e a atividade serve. Para encerrar, João, rapidamente, essa é uma questão que tem sido falada bastante aqui no Mato Grosso do Sul e com pecuaristas em várias regiões a respeito do boi-bras, a indústria frigorífica que entrou em recuperação judicial. Isso chega a trazer algum peso diferente para os negócios nos estados onde tem operação dessa indústria? Olha, a pecuária está se modernizando muito, está se profissionalizando cada vez mais, e isso vai de dentro da porteira. Até a indústria realmente são situações complicadas, é um mercado que mudou muito, essa participação mais forte da China, do mercado internacional como um todo, está aí trazendo muitas oportunidades da cadeia, mas também está trazendo aí, tirando algumas situações do mercado. Realmente esse pessoal que está sem habilitações, é caso, não vou comentar o caso específico, mas o fato é que muitos pecuaristas aí estão descuizados e estão vendo atividade arrendando para a lavoura, tem pecuarista que está olhando aí oportunidades do mercado de eucalipto, então realmente o MS está dando muita interrupção. E a gente lamenta que alguma indústria vá fechando de alguma maneira, mas eu acho que é o mercado que vem colocando isso. Mas o que é mais positivo, eu acho, da pecuária, é que a pecuária é uma atividade de longo prazo, o pecuarista sabe muito bem disso, a indústria também que tem aí um projetamento interessante, sabe disso. Anos de ciclo pecuário, que eu acho que está mais elevado, é anos, às vezes, de fazer esse bloco de arroba, de aumentar o seu rebanho, de fazer a gestão dos seus ativos, para depois, ano que vem, ter mais maneiras minerativas. A gente viu aquela indústria aí que surfou essa boa onda, exportando carne a 7 mil dólares por um lado, o pessoal teve resultados muito positivos. Esse ano, a margem está apertada, a gente olha o spread de exportação, spread de mercado interno, está um pouco mais apertado, mas é o ano, às vezes, de segurar a conta, deixar a lição de cada bem feita, para voltar a ter margem mais atrativa nos próximos anos. Mas, respondendo aí direto, o MS, eu acho que a gente tem muita indústria positiva para lá, eu acho que a integração da lavoura pecuária é cada vez mais forte, desde chegando, tive o MS Day ontem aí, anunciando mais investimento que acabou de milho no Estado, isso vai incentivar que a pecuária produza mais e menos espaço, o MS, com certeza, vai continuar tendo um protagonismo muito importante e a gente se prepara para subir. Tchau!